Música Olá pessoal, bem vindo de volta a receita de bain E hoje pessoal eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer Que muita gente me pediram para me mostrar como é que eu tempero meu feijão E como é que eu faço meu arroz Então essa vai ser a nossa receitinha de hoje e vamos começar Bom gente, aqui eu tenho meio quilo de feijão Eu deixei de molho por uma hora, agora vamos cozinhar Música Vamos colocar água Música Eu coloquei 7 xílicas de chá de água Música Vamos tampar e esperar cozinhar Música Bom gente, aqui está o nosso feijão cozido Eu deixei por meia hora cozinhar E agora vamos temperar Então esse feijão aqui tem meio quilo como eu já tinha falado Eu vou dividir no meio porque eu vou ensinar duas maneiras super fácil de temperar, tá bom? Vamos lá Como eu falei que eu vou ensinar duas formas de temperar o feijão Essa aqui vai ser a primeira Então eu vou começar pela uma xílica de chá de bacon picado Música Vamos deixar dar uma fritada Vou dar uma fritada no bacon Agora eu vou acrescentar uma xílica de chá de linguiça calabrissa picada Música Deixar dar mais uma fritadinha Música Depois que fritar um pouco Uns dois minutinhos Vamos colocar Música Uma colher de chá de alho Sempre mexendo Meia cebola picada Vamos deixar dar uma fritada novamente Música Música Depois de fritar Agora a gente vai colocar o feijão Como eu tinha falado no começo do vídeo Que eu cozinhei meio quilo de feijão E dividi no meio, tá bom? Agora vamos temperar esse aqui Música Vamos acrescentar Aqui eu tenho Salsinha Picada Música E vamos colocar sal a gosto E agora vamos tampar E deixar dar uma fervida Música E agora nós vamos temperar A outra metade do feijão Esse tempero que eu vou ensinar É o que eu faço dia a dia Tá bom, gente? Então eu vou precisar de uma colher de sopa de óleo Música E uma colher de chá de alho Música Vamos deixar refogar um pouco Para estar colocando o nosso feijão Música Música Aqui já está o nosso alho refogado Agora vamos colocar a outra metade do feijão Música Acrescentar sal a gosto Música E vamos tampar e deixar ferver também Para alguns minutinhos E agora, enquanto eles estão fervendo Nós vamos fazer o nosso arroz Agora nós vamos fazer o nosso arroz Depois de temperar o feijão Um arrozinho é tudo de bom, não? E o meu arroz do dia a dia Eu tempero com uma colher de sopa de óleo Música E uma colher de chá de alho Vamos deixar dar uma fritada Música Música Esse arroz é o que eu faço do dia a dia Então eu só uso alho e óleo, só isso Música Mas se vocês quiserem acrescentar outros ingredientes Cebola ou outro tipo de tempero Não tem problema Música Depois de dar uma fritadinha no óleo Música Vamos colocar o arroz Música Aqui eu tenho uma chique e meia de arroz Música Vamos deixar dar uma refogada Para estar colocando a água Música E também vamos colocar sal E o sal é a gosto Música Deixar o arroz refogado Música 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 Sempre mexendo para não queimar Música Música Depois de refogar por 5 minutinhos Vamos colocar a água Música 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 A minha água já está fervida Música 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 E aqui eu tenho 3 xílicas de chá de água Vou esperar secar se for necessário Para acrescentar mais um pouco Música Música Agora é só tampar e esperar cozinhar o nosso arroz Música Música Bom gente Aqui está o nosso feijão Que eu temperei com calabresa e bacon Música Deixei ferver por uns 8 minutinhos mais ou menos Música O caldo engrossou E aqui está pronto o nosso feijão Temperado Agora vamos ver o outro né pessoal Música Música E aqui está o outro feijão Temperado com alho Também já engrossou o quadro Deixei ferver também por uns 8 minutinhos E aqui está pronto O nosso feijão Música E aqui está o nosso arroz já pronto Ficou bem cozidinho e bem soltinho Música Então pessoal Se vocês estiverem gostando da receitinha Já dá um joinha Se inscreve no canal Não esqueçam de divulgar com os amigos E também de clicar no sininho Para estar recebendo todas as notificações E tem bastante novidade Vamos continuar a nossa receita Aqui está o resultado da nossa comida Música Música Aqui está o feijão que eu temperei com alho E óleo Música Aqui está o nosso arroz Música Tá bem soltinho Música E aqui o nosso feijão que eu temperei com bacon E calabresa Música E aqui está o nosso resultado final Então pessoal E essa é a nossa receitinha de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Fique com Deus E até a próxima Tchau Música Música